O seu dever é ajudar o povo Mas na verdade você só pensa em seu bolso É o seu poder, já subiu pra cabeça E cês tão pensando que estamos de brincadeira Não é porque a mídia nos distraiu Que o nosso povo se esqueceu do Brasil Não vai ter choque que segura a nossa fúria Quando o geral se revoltar e ir pra rua Então segura Brasil, a nossa pátria amada Marcada por escândalos e roubos Não temos alimento nas escolas Nos hospitais e o povo pede socorro De novo esse tormento Procura sem processo lento Mundão girar violento Aonde vamos parar? Criança sem instrução Cresce tudo sem visão Favela sem investimento Isso nunca vai mudar O homem se vendeu, dinheiro predominou Comprou o caráter do homem e até mesmo o amor Se eu for pensar em mudança Se eu for pensar em mudança Pare e pensa um instante Tira a palavra governante Põe a de assaltante Da onde eu venho o sorriso tá escasso Quem tá sorrindo é o tal de deputado E eu ainda é que sou obrigado a sobreviver com o mínimo salário Será que alguém aí me ouve, senhor? Cansei de impunidade, eu não quero mais dor Eu não E aí DJ, solta o tambor Eu sou contra o sistema, eu jamais serei a favor Eu, eu não, eu não aguento mais a opressão, irmão Eu não, eu não aguento ser tirado de ladrão Eu confesso que eu prefiro ler um livro do que ver televisão Eu sou, eu sou a favor É formar do funk e fazer a revolução No dom, no som, no dom No som, no dom DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas